Olha o rato, o borrachudo, pega ele! Fala, meus queridos! Bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show! E hoje eu estou aqui com um amigo pessoal, piloto de corrida, já foi campeão mundial, se eu não me engano, da Fórmula E, mas tem vários outros títulos também, já correu na Fórmula 1, mas eu ganhei dele no Drift, isso eu lembro, eu tenho gravado, que é o Nelcio Piquet, não estou brincando com o que eu ia ir, não! E aí, cara, como é que você está? Tudo bem, velho? Bom, contente, velho! Obrigado por ter aceitado o convite aí, velho! Pô, vai ser muito legal esse papo, porque é diferente do último papo que a gente teve, esse daqui a gente vai ser mais extenso. E, brother, você tem uma bagagem de piloto aí que chega a ser o negócio raiz, porque como eu falei do Drift aqui, naquele dia que a gente estava gravando naquele conteúdo do Drift, você já tinha pegado um garro de Drift para fazer o que você fez? Não! Ou só o zerinho na... Só o zerinho nas vitórias. Porque, eu lembro assim, fui eu e você, o Barião estava ensinando para a gente, mas a sua curva de aprendizado foi assim, brother, a minha está aqui ainda. E aí eu te pergunto, como piloto de corrida, você corre há quanto tempo? Desde o kart, desde pequenininho? É, eu faço... É sempre mais fácil você passar a vida inteira fazendo o que você ama, né? Obviamente, eu acho que eu tive muita sorte de ter essa oportunidade, né? Do meu pai poder... É... Poder ter ajudado no início. E é o sonho de qualquer menino. Você joga bola, você piloto... Tirar esses dois aí, acho que são 80% dos meninos, pelo menos, né? Que escolhem uma das duas coisas. E, graças a Deus, eu... A gente fala trabalhar, mas você trabalhar fazendo algo que você ama, não é trabalho, praticamente, né? Mas... E aí, o Drift, assim, acaba sendo, assim, uma modalidade um pouco diferente. Mas o controle de carro nosso é tão fácil, né? A gente botar um carro de lado, entender o tanto que ele vai... Só pelo tanto que ele já vai sair de lado, você já sabe qual que é o limite, né? Eu... Eu cresci fazendo, bom, kart, depois andei nos fórmulas, né? Fórmula 3, 2 e 1. E aí, de Fórmula 1, eu fui pro outro extremo, que foi Nascar, né? Que era um carro de turismo, sem aerodinâmica nenhuma, muito pesado, muita potência. Então, eu sempre falo que... Todo mundo pergunta das... Ah, como é que você sabe pilotar tantos carros diferentes? Você ganhou sertões? Você... É, porque isso não é normal na variedade de pilotos que a gente tem, né? É que a maioria dos pilotos não gosta de sair da zona de conforto. Sim. E eu... Eu... Cedo, fui saindo, e isso me abriu um leque muito grande de coisas que eu conseguia pilotar. Mas quando eu saí da Fórmula 1 e fui pra andar de Nazca, você tá aos dois extremos. Fórmula 1, você tá dando no trilho, praticamente, né? Você faz as curvas 300 por hora, você vai frear nos 50 metros, o carro para... Tudo, tipo assim, é uma pilotagem muito diferente. A gente vai pra Nazca, você continua andando a 350 por hora, mas é um barcão, né? Tipo assim, você vê em Daytona... É, a maioria das curvas são ovais. Na minha época era mais oval. Hoje, cada dia tá aparecendo mais corridas mistas nos Estados Unidos, né? Eles estão tendo que inovar porque o pessoal tá começando a ficar meio cansado do oval. Mas aí eu cheguei em Daytona, andando a 330, um empurrando o outro. Aí você vê uma porrada, você vê aqueles big one, né? Aqueles acidentes que existem na corrida de Daytona, taladega, às vezes. Lá na frente, você vê a 200 metros. O carro é tão pesado, e você tá tão rápido, você não consegue parar o carro, né? Se fosse Fórmula 1, uma batida... 40 metros, você consegue parar o carro freio ao desviar, porque ele para muito rápido, ele vira muito rápido. Então, eu fiz esses dois extremos. Na Nazca, eu fui o primeiro brasileiro a vencer, ganhei algumas corridas. E depois daquilo, eu fui andar de rali. Depois que eu fui andar de rali, foi muito tranquilo andar de rali, porque eu já tinha feito um extremo Fórmula 1 depois, outro extremo Nasca. Tudo depois que eu fiz, ficou entre esses dois. Então, pra mim, eu acabei pegando a mão muito rápido de rali. Fui pra Fórmula E, ganhei o Campeonato Mundial de Fórmula E. Vim pra estocar, ganhei coisa na estocar, ganhei rali dos sertões. Enfim, eu acho que foram... As únicas categorias que realmente eu não andei foi em Indy. Talvez no Japão, as categorias que tem lá na Austrália, que são as maiores. Mas fora isso, protótipo, em Le Mans, eu ganhei uma na minha categoria, terceiro na geral já. Então, tive muita sorte de poder pilotar esses carros todos. Então, qualquer coisa, vamos andar de kart, vamos andar de drift, vamos andar na neve. Tá ali na régua do meio-terrâneo. Tá alguma coisa, entendeu? Eu não fico intimidado com isso. O cara que anda de Fórmula 1 a vida inteira e vai andar numa coisa que é um rali, andar na neve, andar num drift, ele, opa, isso aqui é diferente, entendeu? Ele fica meio apreensivo, vai, no começo. Mas é muito interessante acompanhar a vida de piloto, ainda mais a sua, porque é um esporte muito caro, como você falou, você teve sorte, você teve influência do seu pai, dá pra ver isso claramente, mas não é todo mundo que sai da zona de conforto que nem você saiu. O que realmente, sair da Fórmula e ir pra Nasca, é o que você falou, falou tudo. Tipo, que porra que ele tá fazendo? Então, não tem um certo nem errado. Eu olho pra trás e assim, poderia ter tomado caminho diferente? Por exemplo, pô, será que eu não poderia ter tomado caminho da Indy? Igual muitos pessoas da Fórmula 1, quando param de andar de Fórmula 1, ou perdem o emprego ou alguma coisa, eles vão andar na Indy, porque é o segundo escalão, vai, da Fórmula 1. E tem gente que continua na Indy e nunca consegue ir pra Fórmula 1, né? E tem muitos caras bons da Indy que não... Assim, mas o problema que aconteceu foi mais não por falta de talento, foi uma coisa mais política. Teve um piloto, Hertha, alguns dois anos atrás, foi recente. Tinha uma equipe de Fórmula 1 querendo que ele andasse, e a Fórmula 1 não dava licença pro cara da Indy. O cara consagrado, já ganhou corrida e tudo mais, e eles não davam a super licença, que eles chamam, pro piloto da Indy, que é um absurdo, né? Mas eles fazem isso meio propositalmente pra... pra dar a pontuação pra você ter a super licença só pela Fórmula 2 e a Fórmula 3, né? Mas é politicagem mesmo? Ou tem alguma coisa a ver com patrocínio? A gente vem muito isso. Que às vezes um piloto sai de uma casa pra outra e leva os patrocinadores. Não, não, não. O produto Fórmula 1 é o dono da Fórmula 2 e Fórmula 3. Fórmula 4 também. Quer dizer, Fórmula 3, 2 e 1, né? Aqui lá tá no mesmo pacote. Então, por que que ele vai... Se ele tem o controle, é o que? A super licença, eu que faço. Pô, eu vou dar pontos... Talvez o campeão da Indy, eu acho que, se eu não me engano, tem que dar uma olhada no Google, mas o campeão da Indy, talvez ele ganhe a super licença. Só que o cara que ficou em segundo e terceiro, aí acho que não ganha. O cara que fica em segundo e terceiro na Fórmula 2, ele ganha a licença pra ir pra Fórmula 1. Então, assim, não faz muito sentido, porque você pode pegar um menino de 17 anos, ele pode ficar em terceiro na Fórmula 2, mas não tem um décimo da experiência que o cara da Fórmula Indy ficou em terceiro no campeonato, tá brigando... Porque o cara que ficou em terceiro na Fórmula Indy, ele tá brigando contra pilotos que estão lá há 10, 15 anos, né? O cara da Fórmula 2, que ele ficou em terceiro no campeonato, ele vai brigar contra caras novos da idade dele que estão lá, estão meia, um, dois, no máximo três anos. Então, pilotos muito menos experientes. Mas, eles querem promover mais pilotos da Fórmula 2 do que da própria Fórmula 1. Enfim, aí voltando à sua pergunta, eu acho que, olhando pra trás, eu poderia ter tentado o caminho Indy. Talvez seria mais fácil pra mim. Poderia estar na Indy até hoje, por exemplo. Mas falam que a Indy é muito perigoso, não é, mano? Não, assim, Indianápolis, os ovais... Assim, é... Tô falando de uma pessoa, assim, que não tá incluído, né? O que que falam, assim, os bastidores? Que a Fórmula Indy é muito mais perigosa que a Fórmula 1, por exemplo. Não, é. Você pega Indianápolis, pega uns ovais, assim... As pistas é cabulosa. É, porque você tá andando a 400 por hora e não é 400 por hora com uma freada com uma área de escape gigante. Você é 400 por hora, roda lá, né? Um encostando pro outro. Cara, você... Né? Você pega os últimos 20 anos, tiveram muito mais mortes na Fórmula Indy do que na Fórmula 1, entendeu? E não tem um roll cage pra te proteger. Eles têm agora um para-brisa. Sim, mas antigamente não tinha, né? Não tinha. Então, você pega, tipo, o acidente do... Qual é o nome dele? É Wilson. É Max... Justin Wilson, desculpa. Um britânico. Tava em Pocono, aquele triângulo que é perto de Nova York. Aí, um carro lá na frente dele bateu no muro. A roda saiu. Tava quicando. Ele passou. Obviamente, tava meio rápido. Não viu, assim. Quando você tá pilotando, você olha meio que 100, 200 metros na sua frente. Você não fica olhando ao redor, assim. E ele tava andando. Esse pneu quicou e deu na cabeça dele. Quebrou o pescoço na hora e foi. Na velocidade, até uma pedra quebrou o pescoço, né? Exatamente. Então, assim, pô, teve o acidente do Dan Weldon que foi em Las Vegas também. Um acidente super feio. Mas é que, realmente, Indy é muito rápido nos ovais. Tem muitos pilotos que se negam a andar nos ovais e só andam nas pistas mistas. Tem muitos pilotos que existem isso. Ah, eu só vou andar nas mistas. E aí, isso acaba sobrando algumas vagas, às vezes, nos ovais. E... E aí, tem alguns pilotos que que são meio porra louca e vão andar nos ovais mesmo. Ah, sobra mais umas vagas nos ovais e eu vou... Beleza, eu aceito andar nesse oval aí, entendeu? Então, assim, é realmente. É mais perigoso. Tem que ter um par de bolas de aço. Tem que ter culhão. Na moral, assim, a gente fica vendo até na Fórmula 1 os acidentes que já tiveram, os que tem hoje, que a gente viu que é, às vezes, por bobeirinha que a pessoa ficou viva. Mas, por exemplo, o Nasca, cara, praticamente é todo carro só muda a bolha. Tudo é igual, só muda a bolha, né? E quando capota, a bolha saca para fora, só vê aquela grade rodando. É feio, velho. É, porque, assim, é metal em volta, né? E bate, e aquele metal acaba saindo, né? O carro de Fórmula 1 ou Fórmula Indy, você tem um cockpit de carbono e aí você tem as suspensões com os pneus, né? Tem as carenagens e tal. Então, assim, ela, enfim, é igual uma batida de carro na rua, você vê muito pedaço que vai, é lanterna, é isso, é aquilo, que é muito pedacinho que pode quebrar. Um carro de corrida, um monoposto, é um pouco diferente porque é mais fibra de carbono, as suspensões, dependendo da categoria, são de carbono ou de ferro, né? Então, quebra de uma forma meio diferente, assim. Entendi. E curiosidade agora. Pô, vamos lá, começou no kart, né? Sim. Você nasceu na Alemanha? Nasceu na Alemanha. Começou lá ou começou aqui? Não, comecei aqui. Eu vim, cheguei no Brasil com oito anos e aí eu comecei... E foi o quê? Em Brasília? Brasília. Porque seu pai mora em Brasília, né? Brasília, isso. Inclusive, quando eu vou pra Brasília, eu não sei porquê, mas me dá um negocinho assim de querer ficar por lá, mano. Eu acho a cidade tão bonita. É muito calmo lá. Eu vejo que é muito calmo, muito... Não tem esse trânsito que tem aqui em São Paulo, não é? Nada se compara com São Paulo, né? São Paulo é bizarro, mano. É, nossa. Toda segunda-feira que eu não vou gravar o nosso podcast pelas pistas, é uma hora e meia de manhã pra sair da minha casa e chegar lá. Às vezes eu chego de domingo à noite tarde depois de corrida de final de semana. Uhum. Você chega em casa às onze horas, meia-noite. Dormindo já pra acordar às sete da manhã pra enfrentar. Não, é... Eu chego já no podcast às vezes, o pessoal... Aí o Thiago Alves que presenta, né? Bom dia, Cris. Tudo bem? O Cris tá bem, né? Porque ele passou o final de semana descansando e eu tô só o pó. Chego lá... Você trabalhou o final de semana inteiro. Isso aqui... Pra mim é sexta-feira. Daqui a pouco eu vou ter o terço e quarto. É mais ou menos o final de semana pra mim, né? Que loucura. Mas é, eu não acostumei. Mas Brasília, realmente. Meu pai é apaixonado por Brasília. Ele tem uma qualidade de vida muito tranquila, né? Ele comprou uma fazenda muitos anos atrás, antes de Brasília crescer. Aí a cidade acabou crescendo pelo lado da fazenda dele. e hoje ele mora num sítio grande no meio da cidade, praticamente. Então, ele não troca aquilo por nada, assim. Ele adora lá, ele acha o clima muito bom. É um pouco seco, mas ele já acostumou. A temperatura é muito... Ela não... Ela tem um... Ela não sobe ou abaixa muito, entendeu? Não tem essa... Vai esse inverno que existe em São Paulo ou esse verão muito quente que tem aqui de vez em quando. O Brasília é mais constante, assim. Enfim, eu... O clima pra mim não faz muita diferença. Mas, assim, você sabe, né? Pra gente trabalhar, pra empreender, pra... Tudo acontece em São Paulo, né? Não adianta. E a gente está na idade que a gente tem que ralar, tem que fazer, tem que botar a cara, tapa. E é aqui que acontece, né? Lógico, ah, você já está com filho, já está bem financeiramente, já está com... Está pronto pra passar todo final de semana em casa sem fazer sem estresse, acho que não ficaria em São Paulo. interior de São Paulo, até a própria Brasília, talvez, não sei. Mas, é... Eu acho que a gente está num momento da nossa vida que é trabalho, né? É correria. É correria, aproveitar as oportunidades, tomar os golpes da vida, que nem a gente estava falando, né? Mas aí você começou no kart, então, em Brasília? Comecei em Brasília, e aí... Eu acho que eu fiquei um ano andando só em Brasília, no cartório do Guará. E aí, em 94, 95, meu pai comprou um ônibus, aí ele fez um, meio que um motorhome lá de dentro, com umas oito bicamas, ou oito beliches, uma cozinhazinha e tal. E aí, a gente viajava, fazia o Campeonato Paulista, quando dava, com escola. O problema é que os treinos do Paulista eram quarta, quinta e sexta. E aí, sábado, era um treininho de manhã, uma classificação, e domingo a corrida, ou às vezes, na verdade, às vezes a corrida era até no próprio sábado, pras crianças terem domingo off, né? E o que acontecia? Eu nunca fui muito bom na escola. Meu pai não deixava matar muita aula. Então, assim, de 12, ou 15 etapas que tinha aqui do Paulista, eu treinava na sexta-feira, talvez em cinco delas, no máximo, entendeu? E aí, treinava... O problema é que, não é que você vinha na quinta-noite pra treinar sexto o dia inteiro, era um tipo... Eu matava a aula lá pra vir aqui treinar em Interlagos dois treinos de meia-hora, às vezes. É um no treino de manhã e um treino à tarde. Por quê? Porque tem várias categorias. Tinha cadete, junho menor, junho maior, novatos, graduados, sênior, isso, aquilo, são 200 categorias. Então, eles têm que dividir todas elas e aí, vim aqui pra fazer dois treinos de meia-hora, meu pai falava, pô, cara, vai matar a aula pra fazer dois treinos, vai direto pra classificação só um treininho de manhã no sábado e aí o ônibus me pegava na escola sexta-feira, às três da tarde. E você ia naquele pique ou ia como obrigação? Não, eu adorava, adorava. Pique de... Pô, eu conhecia... Aí conhecia tanta estrada Brasília-São Paulo que passando pelos cheiros das fazendas, das canas-de-açúcar e tudo isso... 10 horinhas de lá pra cá, 10 horas. De ônibus dava 10, 12, dependendo do trânsito, mas o ônibus andava chutado e o Agnaldo adorava acelerar. E... Cara, chegava, a gente chegava de madrugada, sábado umas... Chegava entre 3, 4 da manhã, aí o motorista e o mecânico dormiam mais um pouquinho, 7 da manhã a gente tava na pista, treino, classificação. Cara, às vezes acabava com o ir no sábado, já carregava as coisas nos maleiros, botava os caixas nos maleiros, embaixo, caixa de ferramenta, caixa de tudo. Voltava, domingo de manhã tava em Brasília, aproveitava o meu domingo pra fazer dever de casa que eu tentava não fazer, bicicleta, brincava com os primos e voltava segunda-feira pra aula. Cara, eu fiz isso durante, vai, uns 4 anos, né, de 95, 6 até 2000, mais ou menos, 2001. Correndo, alguns anos a gente correu um pouco mais, mas era mais, os campeonatos principais eram em São Paulo, paulista, corria bastantinho em Tu, aí os brasileiros de kart, geralmente, a minha sorte é que os brasileiros de kart eram nas férias, era em julho. Então, por exemplo, eles anunciavam, ah, o brasileiro esse ano vai ser em Floripa, aí, basicamente, as minhas férias eram dedicadas ao brasileiro, então eu não tinha férias que ia viajar com meu pai, meu pai ia pro Caribe, ou ia sei lá pra onde, aquilo, acabava a escola, às vezes minha mãe vinha pra cá, a gente ia pro local que era o brasileiro, a gente ficava um mês lá, dormindo no ônibus, cara, e minha mãe fazendo comida, ia a gente treinando, 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 e aí os brasileiros a gente ia muito bem, eu ganhei 3 campeonatos brasileiros de 5 que eu fiz. ganhei na junho menor, na junho maior e na graduados. Mas minhas férias era isso, era ficar na pista, minha mãe fazendo comida, gente muito tranquilo. Mas muito família de piloto também, né? Não, mas era bom, eu gostava muito, mas eu deixei de passar muitas férias com meu pai, tipo de coisa, viagem de escola, da molecada, de jogar aí, coisa de futebol, viagem, nunca fiz nada disso, entendeu? Ou até aquelas viagens de férias de que todo mundo se juntava da escola, também nunca deixei de fazer muito disso aí, mas, enfim, mas eu voltava em agosto na escola com o troféu de campeão brasileiro de kart, né? Mas isso é uma coisa muito curiosa você falar, Nelsinho, porque quando a gente vê o documentário de piloto XYZ, parece que, sempre começa como criança no kart, né? Mas parece que era algo obrigatório e foi doutrinado e a criança só fazia aquilo, se duvidar, nem estudava. E você mesmo falou que chegava domingo e ia andar de bicicleta, ia jogar com os primos, isso e aquilo, então não era nada obrigado, teu pai não chegava e falava não, tu vai ser piloto, porra. pra você ter ideia, na nossa família somos sete filhos, cinco meninos, cinco meninos, duas meninas, eu sou o único piloto até hoje, entendeu? O mais velho, ele não teve o apoio do meu pai, assim, meu pai ainda tava na Fórmula 1, quando ele começou a andar de kart, e aí, meu pai estando longe, um negócio meio que não deu certo, meu pai resolveu mandar ele pros Estados Unidos pra ele estudar, falou, ó, vai estudar, volta pra cá quando você se formar, que aí você vai tocar minhas empresas aqui. E os outros irmãos, meu pai percebeu depois de um, dois, três anos, falou, olha, eu, pra você ter ideia, quando eu comecei eu não era bom, só que era tão tarado por isso, era tão louco, e quando eu cheguei no Brasil com oito anos eu não falava nem português, então, quando me deixavam no cartódromo pra treinar, obviamente os mecânicos não falavam inglês, né, mal português eles falavam, coitados. Então a comunicação deles quando acabava o treino às seis da tarde, alguma coisa assim, esse moleque do inferno, não, eu era chato, um chato pra caralho. eu era chato, mimado, e assim, tipo assim, eu não queria parar de andar, e eu ficava andando, o treino acabava, o cara dava a bandeira e eu não parava, tipo, era aquele cachorro louco, assim, que não para e vai. Eles tinham que jogar pneu no meio da pista, aqueles pneus das barreiras, das proteções, pra eu bater e o cart morrer, e era o jeito de parar. Ou então, depois que eles acostumaram com isso, ah, falta meia hora pro treino, bota esse tanto de combustível que deve demorar uns 25 minutos, aí acaba o combustível, aí beleza, a gente puxa ele pra cá e ele vai embora. Mas assim, mas no começo, o performance no começo era terrível, eu olhava pra trás, ficava nervoso, isso, aquilo. E honestamente, os primeiros dois anos era ruimzinho. É o ratão andando de kart, que eu fico, parece o balde, mano, horrível. Eu sempre fico na lanterninha no kart, velho. Mas aí meu pai, cara, meu pai viu que era doido por isso. Outros irmãos meus, quando começaram, uns estrearam, já ganhando corrida, isso, aquilo, entendeu? Só que meu pai percebeu logo que, pô, não tá... Não era só o talento, né? Porque assim, no final da história, você pode ter todo o talento do mundo, mas se você não gosta daquilo mais do que todo mundo ali, ó, um dia não vai dar certo. Agora, se você gosta mais que todo mundo e você se dedicar, você pode, talvez, eu não vou dizer, você tem que ter talento, né? Mas vamos supor que, pô, um menino que começou tem um talento 9,5, o outro tem um talento 8,5, mas ele gosta pra cacete, ele vai conseguir chegar ali e talvez até melhorar, porque ele gosta tanto. Mas é a resiliência também, né? Insiste, por exemplo, hoje... Mas você só vai conseguir se dedicar daquele jeito, você só vai conseguir se sacrificar pra fazer tudo aquilo, passar por altos e baixos, que você sabe, como qualquer carreira, tem altos e baixos, entendeu? Tem momentos ruins, momentos difíceis, perde patrocínio, pô, você tá numa equipe boa, não tá mais... Você só passa em cima de tudo isso quando você ama, né? Desculpa a minha palavra, essa porra mais do que tudo na sua vida, entendeu? E assim, então não adianta, você pode ter o talento do mundo, mas se você não gosta disso, no fundo do seu coração, cara, a primeira tacada derrubada que você tomar, você não levanta, entendeu? Então, meu pai percebeu, meu pai aprendeu muito isso, meu pai começou como mecânico, né? Meu pai com 20 anos de idade era um mecânico, e aí ele foi indo, foi gostando de automobilismo, ele não correu cedo porque, cara, ele não tinha dinheiro pra isso, então ele sempre gostava de carro, então ele foi sendo, ele começou trabalhando em oficina, e aí ele foi juntando dinheiro pra conseguir pilotar, e foi indo aos poucos, e meu pai, cara, era vidrado nisso. Meu avô, que na época foi ministro da saúde, via meu pai sendo mecânico, achava aquilo ó, né? Porque naquela época, na década de 60, 70, todo mundo tinha que ser um médico, um advogado. Ainda mais ali em Brasília, né? Exatamente. Um senador. Exatamente. Pô, se um filho, você é um médico, ministro da saúde, e seu filho é um mecânico, meu avô não aceitava isso, entendeu? Então, tudo que meu pai fazia era escondido, as corridas eram escondidas, tudo era escondido, mas só que meu pai percebeu que, né, ao longo da vida dele, cara, se ele não gostasse daquilo pra caramba, ele não teria tido o sucesso que ele teve. Então, são coisas que eu aprendi, né? Hoje em dia eu, né, são lições de vida que você aprende com o tempo, né? Hoje em dia eu falo pra minha esposa, que olha, eu acho que, ela, por exemplo, o hipismo é uma coisa, uma paixão dela, né? E, eu falo pra ela, eu falei, olha, se você realmente ama isso, vamos trabalhar pra isso funcionar, entendeu? Vamos pra cima. Se tem uma oportunidade, por que não, né? Vamos fazer, porque ela gosta muito e ela é muito boa nisso. Então, cara, eu vou fazer tudo pra te ajudar, pra gente conseguir conquistar isso, porque não tem nada melhor do que a gente passar a vida fazendo algo que a gente ama, entendeu? Poucas pessoas têm oportunidade, eu, por exemplo, tenho a oportunidade de fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, os conteúdos que eu tenho, como trabalho, né? E me divertir com isso. Então, eu vejo assim que, pô, ali, numa família grande, seu pai vê que você curtia o negócio, aí foi quando ele incentivou mesmo, né? Ele nem precisou incentivar, eu acho que ele precisou me orientar um pouco, porque o meu pai... Mas deu ali a estrutura, vai? Deu. Comprou um ônibus, pegou um mecânico que era bom, motorista e beleza, ó, vão descobrir o Brasil aí, vão fazer corrida, entendeu? Meu pai ia pras coisas de kart, ele ia uma vez por ano, só no Campeonato Brasileiro. Meu pai, nessa época, foi a época que ele tava ralando, se matando pra virar autotrack, a empresa que hoje em dia dele é o... É a empresa dele, né? É o que ele fez, é o que realmente ganhou dinheiro. Já tinha saído da Fórmula 1, já tava aposenturado. Já, já, ele saiu da Fórmula 1 em 91, aí teve o acidente em 92, mais ou menos na Índia, voltou pro Brasil em 93, foi quando eu vim, final de 93. E aí ele começou autotrack lá pelo 92, e aí ele deu tudo, todo o dinheiro que ele... que ele ganhou na vida dele de automobilismo, ele botou tudo nesse negócio, foi all in. Esse negócio faz o quê? Desculpa a pergunta. Não, autotrack é monitoramento via satélite, então, na época... Ah, eu sei o que que é! Você até tinha me mostrado uma vez, não foi? Na época, o celular tava começando no Brasil. Ele trouxe isso de fora, aí eu não sei o nome, era um negócio grandão. É, um satélite branco que fica em cima. Hoje em dia, se você olhar, passar nas rodovias, você vê, tem carros, a maioria é caminhão, mas se em alguns carros você vê uma bola branca em cima, é o sistema do meu pai. Que é de monitoramento. E na época, isso aqui não existia, isso aqui, entendeu? Então, por exemplo, você tinha uma frota de 100 caminhões, 500 caminhões, entendeu? Mil caminhões. Você poder controlar todo o saber onde eles estão, você poder se comunicar com eles, era uma coisa de outro mundo, entendeu? Então, meu pai, só que assim, era tão inovador na época que as pessoas não entendiam. Meu pai ia pra muitos lugares, muitas transportadoras que tinham seus 500 caminhões, eles não tinham um computador na empresa. Meu pai chegava lá... Isso no Brasil? No Brasil. Pegava o pessoal do interior, lá em Goiânia, Mato Grosso, o pessoal que tem transportadores grandes lá pela região, do agro, isso e aquilo. Às vezes ele chegava mostrando o sistema, como é que funciona e tal, ele levava um caminhão dele, ó, vou mandar mensagem aqui, chega no caminhão, ah tá, mas... E esse aparelho aí? Meu pai, qual aparelho? Esse computador aí? Porra, é foda. A gente não tem. Então, meu pai, sabe, meu pai teve que financiar muitos computadores, muita empresa pra eles Meu pai chegava com o espelhinho. Então, assim... Chegava com o espelhinho, olha que legal. Então, assim, meu pai, essa época de 90 e poucos até 2001, 2002, meu pai, ele fazia roadshow, né, pra vender o negócio dele. Ele passava 260 dias fora de casa vendendo, ele vendedor. Então, meu pai, assim, ralou muito. E sabe uma coisa muito curiosa, Nelson? Esses dias eu estava até comentando com um sócio meu e a gente foi ver necessidades, a gente, por exemplo, no agro, a gente vê até propaganda do governo, agro é tech, agro é top. Mano, só 5% do agro brasileiro usa tecnologia de ponta. 5%. A gente levantou esses dados e tudo, tem muita deficiência, falta de drone, falta de monitoramento, colheitadeira que para por falta de gasolina, não tem uma... Sabe, o monitoramento na bomba de gasolina é um negócio muito absurdo. Então, quando vem tecnologia, assim, ainda mais, por exemplo, para caminhão, que é o que pulsa o nosso país, eu fico imaginando o quanto seu país sofreu para poder vender isso daí, para mostrar que era necessário isso. Hoje em dia ele tem mais de 200 mil unidades espalhadas entre carro, e faz tudo. Desliga o caminhão, é aquele que desliga o caminhão, faz tudo. Você é custom fit, né? Você pode ter um produto com 200 sensores, por exemplo, ah, rato, está aqui a carga, você vai daqui para Brasília, você vai parar só nesses três postos daqui, você não pode sair da rota. Se você sair da rota, você pode programar para o caminhão desligar, para o caminhão mandar mensagem para a central, oh, o rato saiu da rota, aí a central vai e liga. Ah, ele parou no posto errado, ele está parando no posto que a gasolina é mais cara, por exemplo. Então, você pode fazer ele do jeito que você quiser, entendeu? Tem até um meme, muito, cara, com certeza agora você vai se ligar, tem um meme do caminhoneiro que está discutindo com a atendente, que a atendente desligou o caminhão dele em cima da bomba, ele estava pedindo por favor para sair da bomba, se não ia chamar a polícia, aí a atendente foi, perguntou, ficou insistindo por que ele parou ali, ele começou a gritar, falou que queria cagar. Por isso que ele parou naquele posto, porque ele queria cagar. Ele é ser humano. Aí a mulher foi e ligou, porque dá para ligar até o caminhão, né? A pessoa liga o caminhão lá da central. Você pode fazer tudo, você pode cortar o combustível, você pode limitar a velocidade. O que que, ultimamente, que eles têm feito também? Como tem muitos sensores agora, telemetria e tudo mais, você pega uma frota de 500 caminhões, aí você vai lá e incentiva, ó, pessoal, estou comprando aqui um Gol novo, o cara que foi mais eficiente no combustível, ou que der menos freada brusca, ou que, sabe, tiver a direção mais limpa, a gente vai dar esse Gol aqui. Tipo, gamificou o negócio. Exatamente. Então, por exemplo, você incentiva 500 caminhões a pilotarem com mais cuidado, dando menos freada, ficar brincando menos no telefone. Você até é assessor hoje em dia para ver o olho dele, para ver se ele está olhando para a tela ou se ele está olhando para frente. Então, você tem de tudo, mas serviu como uma forma para as empresas economizarem muito dinheiro, combustível, freio, pneu e tudo mais, você incentivando. Então, ó, eu vou te trazer uma economia de um milhão de reais. Você tem 500 caminhões, eu vou te dar economia de combustível. Como é que você vai fazer isso? Ó, você faz um projeto assim, assim, assado, né? Se você economizar 1% de combustível, 1% disso, 1% daquilo, o seu gasto é esse tanto, você vai economizar 500 mil. Aí ele mostra os números, aí a gente... Já tem isso tudo validado? Exatamente. Cara, que da hora. Então, olha só que loucura, né? Você é uma pessoa que realmente segue os exemplos do seu pai, porque seu pai é piloto, você piloto. Eu arrisco dizer que você está há muito tempo, mas você está há muito tempo na pilotagem do que seu pai hoje, em histórico de vida, vai? Não, meu pai, meu pai... Seu pai pilotou quantos anos na vida? Ele pilotou de 70 e... Vai, vamos botar aí 73, 4, mais ou menos. Não, vai um pouco antes. 72 até 92, vai, profissionalmente. 80, 90, 20 aninho? É, vai, vamos botar aí 25. Não, eu comecei com 8, né? Meu pai começou com 20. Mesmo assim. Então... Exemplo novinho. Eu estou com... Vai, eu estou com quase 30 anos de carreira. Não, eu vou fazer 31 anos de carreira. Então, você tem mais tempo de pista que seu pai. Entendeu? Loucura isso. E no caso do empreendedorismo, a gente, por exemplo, a gente teve... É muito legal a gente ressaltar isso, porque a gente teve um negócio junto. Não foi pra frente, infelizmente, mas qual foi o ápice pra você começar a empreender? Foi querer... Mano, calma aí, eu sou piloto, você continua pilotando hoje, mas você hoje é empresário. Eu sou empresário também. Cara, eu não vou dizer que eu sou empresário, tá? No momento, você tem um PJ, é um empresário. O MEI é um empresário. Você é empresário. Entendeu? Se você não tem carteira assinada e ganha dinheiro, Ainda mais aqui em São Paulo, você se compara ali da Faria Lima com aquele tipo de dinheiro, nada se compara com nossos negócios, né? A gente... Assim, eu não vou ser piloto pro resto da minha vida, né? Eu vou pilotar enquanto eu estiver contente, enquanto eu estiver legal e tudo mais. Esse ano eu ainda vou correr na Europa e correr no Brasil também. Mas um dia isso acaba, né? Você vê a geração nova, a gente vai perdendo reflexo, vai ficando mais velho. E perde mesmo? Essa é uma dúvida que eu sinto. Perde, perde. Peso também, entendeu? Tipo assim, cada ano que você vai passando, você tem que se cuidar cada vez mais pra você ter peso. Pra andar no Brasil não faz tanta diferença, mas na Europa, por exemplo, na categoria que eu corro lá, é só o peso do carro, o peso do piloto não conta. É igual tipo a moto, MotoGP. MotoGP é só, quanto mais leve for o cara, mais vantagem ele tem. E essa categoria que eu corro é assim. Então, por exemplo, na época da Fórmula 1, um capacete, um macacão, tudo pesava 70 quilos, 71, vai, 72, mas entre 72 e 70, entendeu? Eu tenho 1,77 de altura. Hoje, o meu kit completo eu peso 81. Então, lógico, isso, a Fórmula 1 a gente tá falando de quantos anos atrás? 16 anos atrás. Então, em 16 anos eu engordei, vai, 10 quilos quase. Não adianta, eu, eu, eu... Esse negócio de peso aí é complicado, né? Falando aqui, por isso que eu falei do carto, o carto é lento? Eu acho que é por causa disso. Que fluência. Assim, é... Né, fica... Fica difícil, né? Eu tô num regime agora pesado, pra começar o campeonato lá fora, pra tentar perder uns 3, 4 quilinhos, pra chegar lá, não tem uma desvantagem tão grande. Porque tem alguns pilotos pequenos, pega o Nick DeVries, não sei se você ouviu, o piloto que correu na Alfa Atar no ano passado, perdeu o emprego no meio do ano. Sim, minúsculo. Minúsculo. Sabe quanto ele pesa com tudo? 63 quilos, cara. O Yuki também é minúsculo. 60... 60... Eles têm entre 60 e 65 quilos com o capacete de macacão, cara. Então, assim, é... Vamos botar aí, me exagerar, que eles têm 65 e 80 e pouco, são no mínimo 15 quilos de diferença. 15 quilos de diferença, a gente tá falando de diferença de 2 décimos, né? Dependendo da pista e do carro. 2 décimos é coisa pra caramba, entendeu? 2 décimos, né? Você vê na Stock Car, do primeiro ao último, Isso a cada volta. A cada volta. A cada volta. Ah, é absurdo. Então, vamos lá com a Stock Car. Stock Car não tem isso, porque você tem... Não, mas na Fórmula 1, na Fórmula E e tudo... Não, não, tudo bem que nessas... Não, não, não. A maioria das corridas, você... O peso, eles botam assim, ó. Dentro do banco, tem que ter 90 quilos, por exemplo. Então, se o piloto pesa 40 quilos, ele vai ter que botar mais 50 quilos, entendeu? Ah, entendi. Na categoria que eu tô, que troca de piloto, porque é uma prova de longa duração, é só peso do carro. Então, você faz o trio que você quiser. Pegar 3 pilotos de 50 quilos, você pode fazer o que você quiser, entendeu? A única limitação nessa categoria que eu corro, que chama ILMS, de LMP2, protótipo, são o nível de piloto. Então, eu sou um piloto platina, você tem que ter um platina, um ouro e um bronze. Então, o piloto bronze seria equivalente ao pessoal que corre de poste cup aqui, os empresários, entendeu? Esse é o nível. O piloto ouro seria um piloto que nunca correu numa categoria profissional. Então, você pega, talvez, um piloto da Stokkar. Stokkar, talvez, hoje em dia, é considerado já platino. Mas, você pega um cara que correu, talvez, foi pra Fórmula 2, não terminou entre os oito primeiros do campeonato, ele ainda pode, talvez, ser considerado um ouro, entendeu? Entendi. Mas, essa é a única limitação que tem nessa categoria que eu corro. Mas, aí, no caso, é mais experiência, né? É o que conta aí? Experiência, é. Experiência. É experiência. Então, eu, como já fui de Fórmula 1, já fui campeão de várias categorias, eu vou ser considerado platino. Aí, se eu ficar parado cinco anos sem correr em nada, aí, eu posso pedir um rebaixamento pra ouro. Entendi. Tá. Começando aqui, formar na minha cabeça. Aí, o lance, hoje você corre na Porsche Cup também? Porsche Cup, só nas corridas de endurance. Qual a diferença? Eu sempre quis saber disso. O campeonato da Porsche tem sprint e a endurance. Aham. A sprint só corre os empresários. Porque eu lembro que, inclusive, quando eu te conheci, você levou a gente pra dar uma volta lá, o seu banco tinha lastro. Então, mas aí, era a endurance. Você corria junto com os empresários também. Exatamente. Aí, quando rola as corridas longas, todos os empresários convidam, chamam pilotos pra andar. Então, por exemplo, se você, você é empresário, tá correndo lá, você tem duas opções. Você pode chamar um piloto profissional pra andar com você, ou você chama outro empresário pra andar com você, só que você carrega muito menos peso do que o outro empresário que chamou um piloto. Então, o empresário que chamou um piloto vai carregar X de peso. O empresário que andou com outro empresário vai andar com muito menos peso pra tentar igualar. Não vai igualar, mas pra tentar não deixar a diferença tão grande. Até pra incentivar, porque teu empresário, pô, não tá afim de gastar 600 mil reais a mais. Ele quer dividir essa conta, ele quer andar, mas não tem o dinheiro todo, quer dividir com outro empresário. Mas aí, pô, se ele dividir com outro empresário e aí o outro empresário tá contratando um piloto profissional, fica chato, né? Então, pra tentar igualar isso um pouco, igualar não, mas tentar diminuir esse gap, eles dão uma vantagem de peso pros empresários que andam juntos. E a gente tá falando de quantos quilos, assim? Porque eu lembro que tinha uns negócios pesados lá no teu carro. Ah, 30, 40 quilos. Ah, faz uma diferença, né? Faz, faz. Faz, faz. 30, 40 quilos vai dar e... pelo menos meio segundo de diferença, entendeu? E aí, depende do nível do empresário. Então, o empresário muito amador vai tirar mais peso ainda, entendeu? Então, se é um empresário, porque você tem os níveis de empresários. O empresário pró, médio, iniciante. Então, se pegar um empresário pró e um piloto de alta performance, ele vai andar pesado pra caramba. se pegar um empresário amador com outro empresário amador, puta, pode dar uma diferença de até, até mais, o justo tá até 60 quilos, ou até mais, entendeu? Então, mas lógico, a dupla que acaba sempre vencendo é sempre piloto pró com empresário pró. Eles não podem também botar essa outra dupla de empresário pra vencer, porque, né, o empresário que tá investindo mais, tá pagando um piloto pra andar, isso, aquilo, também merece andar na frente, entendeu? Não faz sentido ganhar uma corrida. Mas tem que pilotar também, porque se não pilotar acaba perdendo dinheiro, isso sim. Mas, e uma pergunta assim, qualquer empresário pode chegar lá, tem que tirar uma licença, como é que é isso? Cara, o Denner, no caso da Porsche, vamos dizer da Porsche. o Denner Pires, ele tem um esquema muito legal, onde, independente da sua idade, da sua experiência e tudo, ele vai ter uma categoria pra você. Então, ele tem três tipos de carro e dentro dessas, dentro desses três carros, você tem subcategorias dentro delas. Então, você tem o carro mais moderno, o carro um pouco menos moderno e o carro mais, não é o mais antigo, mas é o menos atual, entendeu? O carro talvez de dez anos atrás, o carro de cinco anos atrás e o carro atual. E dentro de cada uma delas, obviamente, o carro mais atual é mais caro do que o do meio, do que o mais de baixo. Então, pô, você quer entrar no iniciante, você pode entrar nessa. Que é mais barato também. É mais barato, o piloto vai ser bem menos experiente, tudo. Aí, pô, você andou bem nessa daqui, quer investir um pouquinho mais, você vai andar nessa daqui, mas você vai começar nessa daqui sendo o piloto novato. Pô, você ganhou o campeonato de novato, você vai na intermediária, ganhou a intermediária, você pode ir na profissão, na pró, entre aspas. Pô, você dominou essa daqui, tá afim de gastar mais, vai no carro mais atual. mesmo carro que corre na Europa, mesmo carro que corre nos Estados Unidos, entendeu? É bem parecido com a Mercedes também, com a Mercedes, porque recentemente a gente entrevistou o pessoal da Auto Super, e o Lucas da Auto Super, ele começou na Mercedes também, agora. É, a diferença é que... Só que acho que é muito mais barato. Então, Mercedes é um carro muito mais simples, é um evento muito menor, e tudo, né? Não é o Porsche. É um carro de 200 e poucos cavalos, né? O Porsche é um carro de quase 600 cavalos, um carro, é praticamente o mesmo carro que corre na Europa, que acompanha a Fórmula 1 correndo, a Porsche Cup, que é uma categoria profissional, os carros que correm em Le Mans, em Daytona, essas coisas, é muito parecido com esse Porsche que anda aqui, entendeu? O carro mais moderno. E a maior da hora que, em época de Fórmula 1 aqui, tem a etapa da Porsche também, E a Porsche Cup faz a preliminar da Fórmula 1 também. Isso é muito da hora. E hoje você tá na Endurance. Aí eu faço a Endurance com o Roma, que é um empresário. Qual o nome da equipe? Tem nome, essas coisas assim? Não existe equipe. O Denner, ele monta uma monogestão. Então você, todo mundo paga o mesmo preço, todo mundo dá de cada categoria, né? Paga o mesmo preço, você chega com o seu capacete, seu macacão, e só. Ele já te dá engenheiro, mecânico, tudo, você não precisa fazer nada. Aquele box, então, você paga por ele. É como se fosse um kart, só que bem de gente grande. É um rental de gente grande, basicamente é isso. E você paga por etapa, por temporada? Você... Não, geralmente você paga pela temporada. Você pode pagar a vista, ele se dá um pouco de desconto, você paga parcelado. Lógico, pô, chegou no meio do ano, puta, Denner, não tô mais afim de andar, isso, aquilo. Como tem lista de espera, geralmente ele bota alguém no seu lugar. Bom, beleza, você não quer mais andar, deixa eu achar alguém pra eu colocar. Se não conseguir achar ninguém, talvez você tenha que arcar com os custos até achar alguém, né? Mas como tem sempre lista de espera em todas as categorias, cara, você falou não quero mais, já tem alguém querendo, então... Tem gente querendo brincar também, né? Sim. E os empresários normalmente vão pra... É uma brincadeira, porque eu sei que... Você tem um pouco de tudo, você tem uns caras que gostam muito de andar, tem uns que vão lá pra fazer networking, porque assim, você tem donos de banco, donos de farmacêutica, pô, você tem o Jorge, dono da Alckberry, você tem o que você pensar, né? A Faria Lima, o PIB inteiro... Eu como convidado, eu fui em duas etapas já, eu vejo que, mano, é uma galera que realmente... Não, representa o Brasil ali, Boa parte do PIB tá ali, sim, sim. No final de semana. Tem muitos caras que os... o dinheiro que eles gastam, muitos deles recuperam metade, até tudo, ou boa parte de eles... Porque você pode botar patrocínio também no seu carro, Não, não, tô falando de vender não, tô falando de negócio que se faz, mas entre si, entendeu? Porra, que da hora. Muito, pô, é, sabe, você tem Rodrigo Melo, um grande amigo meu, advogado... O Otávio Mesquita corria também, né? Corria também, muitos anos atrás, mas o Rodrigo, por exemplo, ele virou advogado de muitos caras lá, fechou vários clientes, e ele praticamente quase se paga a temporada dele, fechando negócios ali que ele tem, entendeu? Sem contar que fica se divertindo também, né? Exatamente, ele é um dos mais apaixonados pela Porsche. Da hora demais. Tá, e mano, cara, tem muita coisa pra falar, eu tô com medo de não dar tempo, mas véi, o que diabo aconteceu pra do nada de tu entrar no UTV e entrar no Sertões, véi? Então. UTV é uma parada da hora demais, né? Muito legal. Que carrinho sensacional, galera, pelo amor de Deus. É, muito legal. Se você nunca teve a experiência de alugar um UTV, primeiro procura UTV, você vai saber o que que é, é um carrinho muito da hora, e ele é fácil de dirigir, não é? Cara, esse é o perigo, né? Eu vou voltar agora a ver com a história. Eu acho fácil de dirigir, mas o UTV tá ganhando tudo no Sertões, véi. Então, mas deixa eu te explicar, não, mas você tem várias marcas de UTV, né? Você tem as duas, as duas marcas, a Cana e a Polares, né? São as duas de UTV. Eu conheço a Cana. Então, você tem essas duas que brigam uma contra a outra, né? Só que a categoria UTV, UTV esse ano tiveram 100 UTVs no ano passado. 100 UTVs. Carros, pra você ter ideia, devem ter 60 carros e motos devem ter umas 60 motos também. UTV é a maior categoria dos Sertões, mas vamos voltar muitos anos aqui. Meu pai, quando eu tinha 13, 14 anos, olha assim, vamos lá pra Fortaleza, encontrar uns amigos meus lá, a gente vai fazer uma viagem de quadriciclo. Na época, quadriciclo era a febre do Brasil, né? Fomos pra Fortaleza, um grupo de 5 troller e uns 12 quadriciclos. Mas é que tem aquele ATV também, né? Que é tipo um quadriciclo. Não, ATV nos Estados Unidos é UTV, né? Praticamente. Ah, é? É. Então, tô confundido, viajei. Não, tem quadriciclo e UTV. Mas ATV é como se fosse um UTV dos Estados Unidos, né? E aí, fiz essa viagem. A gente saiu de Fortaleza, foi até São Luís do Maranhão. Demorou 4 dias. Foi, assim, uma das melhores viagens da minha vida. E foi essa viagem que eu conheci os Lençóis Maranhenses. Você tem uma casa lá, né? Exatamente. Aí eu conheci os Lençóis, fiquei apaixonado pelos Lençóis. E aí, alguns anos depois, um amigo meu, Marquinhos Regadas, ele era cliente da minha equipe de kart nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma equipe de kart nos Estados Unidos, apliquei esportes lá, que faz os campeonatos americanos. Fica onde? Fica na Flórida? Na Flórida. E aí, o Marquinhos Regadas foi correr lá. Eu já conheci ele um pouco de longe, por nome e tal. E aí, ele foi correr lá. Não, assim, vamos lá para os Lençóis. Pô, faz muito tempo que eu não vejo. Ele me levou lá. Fui lá. Pulei de paraquedas, saltei de paraquedas lá, isso, aquilo. Pô, assim, me apaixonei. E aí, na volta, a gente estava voltando, aí ele falou, ó, Nelson, estamos fazendo um condomínio ali. Aí eu falei, vamos dar uma olhada. Aí ele pousou o helicóptero e, por coincidência, o dono do condomínio estava lá. Aí, tipo, na hora, ô, Nelson, tudo bem? Isso, aquilo? Aí o Marquinhos, pô, eu comprei, estou pensando em fazer uma casa aqui. Aí eu olhei, falei, cara, eu tenho muita vontade de conversar. Se quiser, você fica na minha casa, é meu convidado. É sério? Pode ir. Porque eu vou mesmo. Tá fechado. Eu vou mesmo, porque é um negócio assim que eu vejo, porque, cara, a água é diferente. Não, não, não. Eu não sei, mano. É uma experiência surreal. Você sabe que muitas cenas dos Avengers, dos Vingadores, foi gravado lá, né? Ah, é? É. Aquelas cenas do deserto. É diferente. Assim, só pra ver pra crer, mas, por exemplo, eu já estive em Cabo Frio, mas não é. Não, 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 não. Não é a mesma coisa, velho. Não, não. Cara, quando você pega, a única, não vou dizer a única coisa ruim, porque é sacanagem falar, mas é que tem um período certo. Você pega de agora até agosto. É a época de, entendeu? É mesmo? Olha aí, ó. Porque depois, porque vem a época da seca, para de chover, as lagoas secam todas, né? Então, é um ciclo. Aí, chega dezembro, começa a chover de novo, chove, 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 até maio, enche as lagoas todas. Aí, você pega... É o lance das lagoas que eu sou pirado, velho. Não, não. É muito... Quebra meio a mente. Você vê uma lagoa ali no meio da areia. É muito louco, é muito louco. E aí, bom, voltando um pouco, parando no condomínio, aí o dono do condomínio virou assim, Nelsinho, pô, por que você não faz uma casa aqui também? Eu falei, pô, ó, faz o seguinte, se fizer a casa aqui, eu te dou os terrenos. Aí eu falei, pô, tá fechado então. Aí eu falei, Marquinhos, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os terrenos pra fazer uma casa grande? Ele falou, fechado. Cara, foi isso aí. Um ano e meio depois, a casa tava pronta. E aí, cara, duas vezes por ano, a gente sempre vai pra lá, colocamos a casa no Airbnb, aluga bastante, e virou uma renda minha agora, entendeu? Você passa o final de ano lá, né? Passei, só que final de ano não é a melhor época. Então eu passei duas vezes, o Max... Eu lembro que eu vi, o Max tava com o celular. Então o Max quis vir pra cá pra caramba, eu falei, olha, não é a melhor época, mas vamos, a gente vai brincar com os quadricinhos, os TVs e tudo. E aí a gente acabou fazendo isso, mas não foi a melhor época, porque as lagoas não estavam cheias. E durante a temporada, a Fórmula 1 tá com tanta corrida, que fica difícil pra ele. E ele é gente fina, mano? Desculpa a pergunta. Ah, ele é muito fina. Ele é da família agora. Ele é simplão demais. Ele é simplão mesmo? Porque ele, o que passa, é que aquele documentário da Netflix é foda também, mas o que passa é que ele é muito na dele, que é tão central. Cara, ele não gosta de fama. O negócio dele é o FIFA dele. É o FIFA? Joga FIFA? Outro dia ele tava puto, porque tinham hackeado a conta dele, ele tinha mais de 100 mil reais de jogador ali, entendeu? É. E ele é fissurado. Ele é onde ele vai, ele leva o... E pô, a gente ficava lá em cima, às vezes, não saia todo dia. Pô, ligava o... Ele tinha aquele... É, aquela pasta que abre com a tela. Tô ligado. o portátil. Eu montei uma pra mim, peça. E aí ele ficava jogando. Meu primo jogava bastante, o Marcelo, ele é maluco por jogos. E aí ficavam os dois jogando horas lá. Aí ele fica com o copinho de gin tônica dele lá, vai tomando, vai jogando, isso e aquilo. Porque o simulador de corrida, você precisa de internet muito forte, né? O FIFA, você pode jogar um contra o outro, legal, não precisa. Mas o simulador, que ele joga bastante também, que ele é fissurado, tem equipe e tudo. No iRacing? No iRacing, você precisa de uma internet muito boa e também o volante, banco, pedaços, coisa, é muito complexo, né? Então, é... Mas, cara, a vida dele é isso, é estar com os amigos de infância, tomar o drinkzinho dele, jogar o FIFA, jogar o simulador, ele não quer saber de aparecer, não quer saber de nada, sabe? É diferente de muitos pilotos que procuram a fama. Aí ele tenta fugir de tudo. Não, dá pra ver que ele é centradaço, mano. Ali, o negócio dele é ser o melhor do mundo mesmo, botar com o carro pra correr. O negócio dele é ganhar a corrida, ele é egoísta, num modo bom de falar, né? Todo piloto daquele nível é egoísta, não tem como, assim, Alonso, Schumacher, Senna, todos ali daquele nível tem um egoísmo de querer tudo, eu tava até comentando com minha noiva, porque minha noiva anda acompanhando agora bastante Fórmula 1, né? E a gente tava nessa e aí veio, cara, o Max parece ser muito egoísta, mas assim, pensa bem, a população mundial só tem, acho que é 20 ou 22 pessoas fazendo aquilo dali. 20. 20! Porra, a galera que tá ali, né, Nelsinho, na Fórmula 1, a mente daquela pessoa é diferente, eu acho que não tem como dar o nome egoísmo, ele quer vencer, porra, todo mundo que tá ali quer vencer. Olha o que o Schumacher fez com o Rubinho. É, mesma coisa. Entendeu? Então, assim, olha a briga entre o Ayrton e o Prost, né? A briga do meu pai com o Mansell. Sim. Cara, é assim... A pessoa que não quer tá ali pra vencer, eu acho que não merece a vaga. É, mas é difícil... Sabe que é difícil explicar isso pro leigo, entendeu? Tipo assim, você pega o episódio que pegou, né, no lado, no leigo, pegou muito mal, lembra? Não sei se lembra, na etapa de Interlagos, onde o Max tinha tido um problema, ele veio passando, e aí o Pérez deixou o Max passar pro Max tentar passar um cara, eu não lembro direito agora, e o Max não conseguiu, e o Pérez pediu a posição de volta, e o Max não deu. Sim. Isso tinha, não sei se você lembra desse episódio aí. Lembro, e a galera julgou muito, mas isso aconteceu na Fórmula 1 direto com o Rubinho. Então, aconteceu muito, só que assim, a mente de um piloto daquele nível lá, é foda, cara. Todos, todos são do mesmo jeito, entendeu? Eu não tô falando que é certo, mas... Você era assim quando você tava lá? Cara, eu nunca tive a oportunidade de estar naquele nível, né? Vamos ser bem claros, eu andei contra o Alonso durante dois anos, eu era um novato, que não tinha nem simulador na época pra treinar, e não existia treino, era direto pra corrida, e eu tava com um monstro, né? O Alonso tinha acabado de ser bicampeão do mundo, tava com a faca nos dentes, tava assim, tinha acabado de ser ganho dos dois campeonatos, ele foi pra McLaren, não sei se lembrar, aí teve a treta com o Hamilton, voltou pra Renault, e não era pra eu ter corrido com ele aquele ano, era pra eu ter corrido, eu entrei pra Renault porque o Alonso foi embora, ele falou, beleza, a gente vai pegar o Nelcio, o Nelcio é o próximo, que eu tinha acabado de quase ganhar o campeonato da Fórmula 2 contra o Hamilton, o Hamilton ganhou, e a briga ficou eu e ele o ano inteiro, o Hamilton foi pra McLaren e eu fui pra Renault, eu fui pra Renault em 2006, quando ela tinha acabado de ganhar com o Alonso, quando a Renault ganhou com o Alonso, a McLaren contratou o Hamilton, então a Renault pegou, quem é o segundo é o Nelcinho, então a gente vai pegar o Nelcinho, beleza, eles já sabiam que o Alonso ia pra McLaren, então vamos pegar o Nelcinho, porque a gente sabe que ele tava batendo roda toda semana com o Hamilton, e aí a gente tem mais um ano de contrato com o Kovalainen e com o Fisichella, o que for pior, a gente descarta e bota o Nelcinho, o que aconteceu? Eles descartaram o Fisichella, eu já tinha um contrato pra correr, só que no final de 2007, o Alonso teve a treta na McLaren, e ele pediu pra voltar, então pegaram o Kovalainen, botaram na McLaren e o Alonso... Nossa, é um jogo das cadeiras da desgraça. E aí eu peguei o Alonso, puto, querendo destruir tudo, né, de uma forma... Então a cabeça do Alonso é bem parecida com a do Max, vai. Sim, sim, só que ele tomou as decisões erradas na carreira, né? Sim. Tanto é que é um cara que até hoje tá acelerando, ganhou só dois campeonatos do mundo, mas é um cara que facilmente poderia ter ganhado quatro, cinco campeonatos. Parece que ele é muito mais calmo do que antes, mano, hoje. Ele? É. Também tá com 20 anos de Fórmula 1, né? O cara finalmente amadureceu, tá mais calmo, Tá ali só de boinha, pá... Tá, ele... Pô, ele também tá andando na equipe do pai e do companheiro dele, né? Se ele der uma xingada no companheiro dele, o velho lá vai falar... Tá louco? Você tá louco? Inclusive, na etapa do ano passado, aquele velho, eu tenho medo dele, mano. Na etapa do ano passado, eu tava no... no boxe, né? Junto lá, eu passei pelo velho, velho maior do que eu, cara. E ele é grandão. O cara é gigante, mano. Pareceu a sombra do mal, assim, passando assim, eu falei, caraca, mano, é um homem aí. Eita, porra, esse daí deu ruim, ele me compra. Mas, cara, aí, nessa parte do Fórmula 1, você saiu da Fórmula 1, foi pra Fórmula E? Pra Nasca. Foi pra Nasca, e depois na Nasca... Como é que você foi parar na Fórmula E? Vai. Cara, é o seguinte, na Nasca... Porque na Fórmula E, tu foi um brabo. Na Nasca, eu ganhei, eu ganhei umas quatro corridas, eu fui o primeiro brasileiro, o único brasileiro a ganhar corridas na Nasca, e só na última divisão que eu não ganhei. Eu ganhei na K&N, na Truck Series, e na Nationwide. Na principal, eu não tive tempo suficiente pra ficar, pra aprender, pra passar tempo lá, mas eu ganhei nas três, e... só que pra um brasileiro, ter patrocínio pra ficar lá, é muito difícil, entendeu? E aí, no final da minha carreira da Nasca... O americano defende muito o americano. Até quando você vai competir lá no inferno. Era uma panelinha muito fechada, e os patrocínios ficam entre os americanos ali, entendeu? É muito difícil. E sabe, por incrível que pareça, um dos erros que eu cometi lá, quando eu ganhei uma das corridas mais principais na Nationwide, em World of America, eu levantei a bandeira do Brasil, comemorando, e cara, meu pai tava certo. Eu liguei pra ele depois, eu falei, pô, por que você levantou a bandeira do Brasil? Eu falei, pô, primeiro brasileiro a vencer uma coisa na Nasca, cara, eu represento o meu país. Ele falou, cara, assim, toma cuidado. Esses americanos, é uma panelinha. Cara, não deu outra. Não pegou bem, e acabou que dois anos depois, eu tava sem patrocínio, entendeu? Então, assim... Mesmo ganhando? Mesmo ganhando. E aí, no final já da Nasca, o pessoal do Rally Cross já tinha me convidado, já tinha feito várias corridas, disputei dois campeonatos, quase ganhei um campeonato. E aí, tava acabando a Nasca, tava correndo muito de Rally Cross, apareceu a Fórmula E. E aí, a Fórmula E não tava, eu não dei muita trela, assim, pra essa categoria. Eu falei, olha, vou, mas, se não atrapalhar nada que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer. E, por coincidência, não atrapalhou nada. Comecei... E você começou pela Jaguar já? Não, não. Comecei com uma equipe chinesa, que hoje em dia é a Nio. Não sei se você sabe, na China, uma montadora. Cara, uma montadora de... Na verdade, não é nem montadora. No começo, ela começou com um empresário chinês que queria brincar de carro de corrida, foi lá, bancou um... Ele era amigo do Alejandro Agag, que é o fundador da categoria, né? O Alejandro falou, ó, a gente precisa de alguém, algum chinês aqui, vem aí. Ele era amigo, ah, tá bom, bota uma grana aí. Só que, assim, era tocada pros espanhóis, mas, assim, fizeram investimento, era uma coisa assim, era a Minardi ou... Era a... Qual que é a pior equipe da Fórmula hoje em dia? A Raza, sei lá. Era a pior equipe da Fórmula E. É. Só que a minha vantagem era todos os carros eram 100% iguais. Não tinha diferença nenhuma, nem de software, nem de hardware, nem de nada. Bateria, nada? Nada. Era tudo 100% igual. Cara, depois da terceira corrida, eu falei, cara... Eu acho que dá pra gente ganhar esse campeonato. Aí eu me juntei com os engenheiros, falei, cara, vamos dar uma focada, vamos fazer, porque a gente tava meio bem perdido no começo. Aí começamos a ganhar corrida, pode ganhar corrida. Mas o foco era... Com os engenheiros, era o quê? Era a estrutura do carro? Era a dinâmica? Não, não, não pode mexer em nada. Não pode nada? Era igual pra todo mundo. A única coisa era setup do carro e você saber fazer a eficiência na volta, você conseguir ser o mais eficiente possível, né? Só que no começo, a gente nem entendia nada disso. Aí passou duas corridas a gente apanhando, a gente achou o caminho das pedras e aí eu tava andando em terceiro, na terceira corrida, acho que era na Malásia. Falei, pessoal, cara, dá pra gente andar bem. Vamos dar uma focada aqui, vamos trabalhar. E aí eu pedi pros engenheiros, eu pedi pra gente contratar mais um ou dois caras desse ramo de energia, de, enfim, O que eu vejo muito na Fórmula é que é isso que você falou, é eficiência energética. Hoje mudou o game total, tá? Hoje cada montadora tem não só a bateria, a bateria e a parte da frente do carro é igual pra todo mundo. A parte, a suspensão traseira, o motor traseiro, toda essa parte mecânica traseira também dos motores e tudo mais, cada montadora constrói a sua, tá? Então você tem as diferenças hoje em dia dos carros, né? A partir da segunda temporada teve. A única temporada que os carros foram 100% iguais foi a primeira, foi a que eu ganhei. Depois, acabou sendo cada um tendo a sua que criou as diferenças aí sobre carros, né? Mas aí você viu que dava pra ganhar e foi together to the top? Não, cara, eu, assim, eu via que era a menor equipe, que não tinha recurso pra nada, só que eu falei, cara, eu me garanto, se o carro for igual pra todo mundo, se for uma questão só de setup, a gente achar o setup, o setup certo, eu, a gente, a gente achar, ser mais eficiente durante a volta, porque ser mais eficiente é difícil explicar pro leigo como ser eficiente, porque assim, numa corrida de Fórmula E, é diferente, num carro normal você tá acelerando na reta, chega na curva, você freia, faz a curva, acelera de novo. Numa Fórmula E não é assim, você tem X de bateria, você tem que dar X voltas, se você acelerar o tempo inteiro vai acabar a bateria no meio da corrida, então, com esse tempo de bateria você tem que terminar a corrida em primeiro, então você tem que ser o mais eficiente possível. Como vai ser o mais eficiente? Você acelera a saída da curva no meio da reta, não é exatamente no meio da reta, vai depender do tamanho da pista, quanto de energia que você tem. Você tira o pé. Pra recarregar. Não, você tira o pé porque você já tá numa velocidade alta, então você tá andando na velocidade alta sem consumir energia. então é como se você pega o Fusca, botou quarta, chegou a 100 por hora, botou no ponto morto e o motor tá na banguela. Então, você tá andando a 100 por hora, lógico que a velocidade vai caindo, sem consumir zero, sem consumir nenhum combustível, né? Então, quando o carro chegava no meio da reta, você tirava o pé e o motor, aí você ia, zero barulho, né? Nessa primeira temporada o fato de você frear, ele enchia a bateria de volta ou não? Não, não. Recarregava um pouco, mas não era muito não, não era muito eficiente. Foi ficando mais eficiente a cada ano que foi passando com o desenvolvimento de cada montadora. O primeiro ano fizeram muito básico pra todo mundo e falaram, ó, vai ser igual pra todo mundo, vocês se viram, a partir do segundo ano vocês podem desenvolver o seu próprio trem de força. Mas aí, e no segundo ano? Foi para onde? Cara, a história é longa. Mas vamos lá, vou tentar resumir. A única equipe que me deu oportunidade foi essa equipe chinesa, tá? Só que era a equipe mais quebrada que não tinha nada. Nesse primeiro ano, a gente focou em ganhar o campeonato. Só tinha dinheiro pra ir pras corridas e correr e só. Não tinha dinheiro. O que que as outras equipes que já tinham montadoras, tipo Renault, Audi, Citroën, quem mais tinha? BMW, você tinha várias montadoras, já. O que que eles estavam fazendo no primeiro ano? Estavam correndo, em paralelo, eles estavam desenvolvendo o trem de força da segunda temporada. Porque aquilo também, tinha dinheiro, né? Pra fazer isso. tinha dinheiro, tinha planejamento, né? Eles tinham planejamento, as montadoras não vão fazer uma coisa aleatória. Eles tinham planejamento, beleza, a gente tem um plano aqui de cinco anos, vamos fazer de direito. Como é que precisa? Gasta 10 milhões aqui pra correr, precisa de mais 20 milhões pra desenvolver o trem de força pro ano seguinte. Tá bom, tá aqui, faz o planejamento. nosso não. A gente mal tinha o dinheiro pra terminar o ano. A gente não tava nem pensando no segundo ano, entendeu? Quando ganhou o campeonato, aí, pô, agora, quando, na verdade, foi um pouco antes de ganhar o campeonato, uma montadora chinesa chegou lá e comprou a equipe. Beleza, agora a gente tem, a gente não tinha dinheiro pra terminar o ano, desculpa. Aí a montadora chinesa veio, deu dinheiro, comprou uma parte da equipe, falou, beleza, vocês tem dinheiro agora pra terminar o ano pra tentar ganhar o campeonato. Fomos lá e ganhou o campeonato. Só que, a gente tava um ano já atrasado no desenvolvimento pra desenvolver o trem de força pro segundo ano. E todo mundo já tava, já tinha começado. E eu agi muito com meu coração. Eu virei pro chefe da equipe e falei, olha, eu tenho proposta pra andar em qualquer equipe que eu quiser. Vamos fazer o seguinte pra ser claro, pra ser fair com você. Eu vou pegar a melhor proposta que tem, a maior proposta, que é o que eu iria, onde eu ia ganhar mais dinheiro. Você cobre ela, eu fico com você. Você iguala ela, eu fico com você. Porque, se não fosse por vocês, eu não estaria aqui agora. Ele foi lá, igualou a proposta. Cara, o carro andava mais de um segundo mais lento que os outros no ano seguinte. Puts. Porque eu não tinha desenvolvido. Fizeram o negócio na correria, em três meses desenvolveram o negócio, mas o negócio era muito ruim, entendeu? E aí, cara, ficou nessa três anos. Chegou um ponto que eu tava tão frustrado, tão frustrado, que eu falei pra Jaguar, eu falei, Jaguar, me dá qualquer contrato. Eu quero sair desse negócio aqui. Aí eu peguei um contrato muito fraco com a Jaguar, fiquei dois anos com eles, e aí eu voltei pro Brasil. Foi isso. Resumindo um pouco, foi isso, entendeu? Eu devia ter pensado um pouco mais na lógica, e falava, vamos pra uma montadora grande, além do dinheiro também, vamos pra uma montadora aqui. E você tinha essas propostas, né? Tinha todas, tinha três propostas grandes, entendeu? Na época era Virgin, lembra? Lembro, lembro. Tinha Virgin, a Virgin era a melhor proposta, eu acho que eu lembro. E eles foram ter um 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 powertrain, não, um um português, esqueci o nome agora, um trem de força. Um trem de força. Muito bom. Mas enfim, passou e... Mas aí depois você veio e... Aí vinha pra estocar. Aí foi pra estocar, né? Eu já tava fazendo em Pará, ela estocar e Fórmula E durante dois anos. E aí quando eu abandonei a Fórmula E, voltei pro Brasil, queria voltar pro Brasil e morar aqui, aí eu foquei só na estocar. Aí agora eu faço as corridas, ganho ainda o campeonato mundial da Lamborghini, dois anos atrás. Então, cara, quando eu vivo, que Lamborghini era aquela? Era diferenciada aquela Lamborghini? Não, é uma categoria parecida com a do Denner, todos os carros são iguais, só que a diferença é que o Denner toca todos os carros, lá cada equipe toca seu carro. Então todos tem Lamborghini e aí só que você tem um... Você pode mexer em todo o setup do carro, tudo isso. Aí o que você tem? Você tem o campeonato norte-americano, você tem o campeonato asiático, você tem o campeonato europeu. Aí uma vez por ano eles juntam todo mundo, escolhem uma pista, nesse ano que eu fiz era Portugal, junta todo mundo, todo mundo inteiro lá, aí eles vão fazendo eliminatórias dos países, aí faz uma largada final com os melhores do mundo, todo mundo, e a gente ganhou. Da hora. Mas é aquilo, né, mano? O piloto desde pequenininho. E o lance da Estorca aqui, como é que você vê hoje esse cenário brasileiro de corrida? Porque eu lembro na época, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? A gente tinha um autódromo lá. E essas coisas foram vindo mais pra São Paulo e tal. e hoje a gente tem vários tipos de corrida, inclusive a Estocar. Você acha que ainda tem mais pra evoluir? Como é que você acha que tá isso aqui? O automobilismo em geral aqui no Brasil. Eu acho que tem muitas categorias no Brasil. Você tem algum projeto em relação a isso aqui pro Brasil? A gente já falou sobre o Fórmula Piquet. Sim. Entendeu? Eu tenho esse projeto, tá em... tá meio em stand-by no momento. mas eu quero retomar ele. Eu acredito nele porque eu quero fazer uma categoria barata pra um cara que nem você. Você quer, pô, você não pode gastar dois milhões correndo de Porsche, mas você pode gastar 150 mil, 200 mil pra correr seis vezes por ano num formulinha legal onde você vai chegar também só com um capacete, anda, brinca, deu PT no carro, vai custar 100 mil reais. Você deu PT numa Porsche, vai custar um milhão. É. Entendeu? Num milho. Ou mais, mais, né? Esse é o mais baratinho. Então assim, minha ideia é fazer uma categoria dessa, uma monogestão de um carro barato, de uma formulinha, entendeu? Mas voltando à sua pergunta, mas overall do automobilismo, você tem promotores bons no Brasil, mas tá faltando em... O auge do Brasil do automobilismo, eu acho, foi estocar mais ou menos em 2007 a 2012 mais ou menos. Quando a Globo Lixo fazia as corridas todas ao vivo da Estocar, realmente eles tinham a corrida do milhão, só que era um milhão de dólares. Pô, você tinha muita gente, muitos pilotos querendo entrar, você tinha uma lista de espera, aí você tinha Stocklight, ia estocar. Essa época bombou. Os promotores novos da categoria, o Lincoln, tá tentando fazer isso. não tá sendo de fácil, né? A gente não tá passando por uma... Não é uma crise econômica, mas o país não tá num momento legal, né? Eu sinto que tá todo mundo segurando dinheiro, é um negócio assim que é imprevisível. Tá muito instável. O país tá muito fácil. Inflação, ninguém tá percebendo, mas tá crescendo. É só a Globo que não fala que não tem inflação, mas não tá legal, né? Então, assim, não tá num momento bom, né? A Estocar tem um plano de fazer os carros muito mais modernos, você poder entrar no aplicativo, escolher o piloto que quer, ver a on-board, ver isso e aquilo. Isso é da hora. Pra criar mais... Pra criar uma interação um pouco melhor com o fã. Porque hoje em dia, essa geração nova, ela não é tarada por corrida igual você foi, assistindo uma hora de Fórmula 1, não. Ele assiste um pouco, depois, o cara quer pegar o Instagram, isso e aquilo. Você tem que criar o produto interessante pra atrair esses olhares, entendeu? Você tem que... Ele poder entrar e ver o batimento do Nelsinho. O Nelsinho tá... O batimento tá 200. Ele tá... Olha a câmera dele, ele lá dentro. Ele... A gente... O público... Tá precisando renovar o público, né? A gente precisa se atualizar com as tecnologias que existem, entendeu? E eles sabem disso, eles estão fazendo isso, mas tá numa fase de transição. Esse... Deve entrar um carro novo pro ano que vem, se não entrar o ano que vem, vai ser no outro ano, que vão ser um SUV, um mini SUV, entendeu? Oxi. É, é um SUV de corrida, entendeu? Só a bolha, mas embaixo é um carro de corrida, entendeu? Entendi. Mas tem várias novidades pra entrar na Estocar, mas realmente, o produto Estocar precisa melhorar. A categoria precisa baratear e precisa... E os patrocinadores precisam querer mais, precisam ter mais investimento pra facilitar achar patrocinadores. Hoje em dia não tá fácil achar patrocinadores. Não, então... É você... Os orçamentos são de 4, 5 milhões de reais. não é fácil você vender 5 milhões de reais de cotas 12 vezes por ano correndo sábado e domingo, né? Graças a Deus a gente tem a Band que passa os vídeos ao vivo, canal aberto. Então, eles foram nossa salvação, a Band, né? Agradeço a Band, pelo amor de Deus, vocês foram, salvaram a nossa categoria. É isso que eu ia até comentar, porque hoje a gente só vê a Band mesmo, mas assim, eu vejo muito, vamos falar de ticket médio, vai, o ticket médio que consome a Band, que consome, vai, Stockard, Post Cup, Mercedes lá, Fórmula 1, HB lá, a porra toda lá, tá tudo na Band. Mas é um público velho. E hoje a gente precisa renovar muito isso, entendeu? E onde tá o público novo, na sua opinião? No streaming online, né? Sinceramente, muito streaming. No streaming... Mas a gente tá YouTube, canal aberto e Esporte TV. Mas o que que acontece? É, eu sinto muita falta de conteúdos que fazem manutenção pra isso. Sim. Ao decorrer da semana, porque não é só final de semana. Se você monta um pacote... A pessoa esquece depois de um tempo. Esquece, cara. Ó, o público de hoje, mano, ele não sabe o que que ele comeu há uma hora atrás. Eu não tô falando de ontem, não. Tô falando de uma hora atrás. Então se você tem a possibilidade de fazer a corrida todo final de semana, na minha opinião, você tem que ter conteúdo também segunda, terça, quarta e quinta já raipando pro próximo final de semana. E a gente tá falando de cortes melhores momentos, de entrevistas, de podcast, de um monte de coisa. Então é assim que você vai ter mais visibilidade até pra entregar pra patrocinador. Eles tão tentando. Eles tão tentando fazer isso. É uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Mas hoje tem que ser assim, cara. Tem, tem. Não, eu concordo. Não, eu, eu já falei. Por mim, teria que ter no mínimo chutando por baixo 16 finais de semana. E você começar um pouco mais tarde e terminar um pouco mais cedo. Porque aí você espreme em, por exemplo, oito meses. Pega os oito meses do meio ali, tira janeiro, fevereiro, tira novembro, dezembro, por exemplo. Pega os oito meses ali do meio. Faz duas corridas por mês, cara. Cada 15 dias. Corrida, 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 corrida. Porque aí sim o cara começa a se acostumar. Entendeu? E aí, quando acabou a temporada, você tem quatro meses pra achar patrocinadores, entendeu? Não igual ano passado que terminou no Natal, praticamente. Terminou dia 20 de dezembro e o campeonato começou em final de fevereiro, início de março. Entendeu? Então, assim, lógico, eu não sou um expert, eu não sou promotor, é fácil falar, tem vários outros problemas, né? De data, de conflito com Fórmula 1, de TV, isso aí depende de mil coisas. Mas na situação ideal que eu acho, você compactar em oito meses, 16 corridas, a cada 15 dias ter corrida, pá, sequência, e aí realmente você tem você tem um batidão de corrida uma atrás da outra pra você conseguir ir pegando no final do ano, você tá fidelizado com o público maior, beleza, vai ter as férias, mas quando voltar, você tem aquele pessoal lá de volta, entendeu? Então, mas é isso, cara, a geração de hoje, ela demora muito pra pegar no tranco do determinado conteúdo, é muito diferente da gente que consome banho, por exemplo, eu consumo banho de vez em quando, você deve conseguir muito mais quebra. Eu não tenho TV, canal aberto, não tem nem TV a cabo, não tem nada. Nem TV tem. Não, eu tenho TV, mas é Amazon, YouTube, Netflix. Entendo completamente porque eu também sou assim. Aí o que que acontece? Pra fisgar, pra até conseguir dinheiro de patrocinador, mano, tem que ter o conteúdo de suporte, tem que ter a galera fazendo o backline, tem que ter o ratão lá vlogando, entendeu? Pra poder iniciar a galera pra ir pra band, por exemplo. Então, eles contrataram aquele youtuber bem conhecido, eu não acompanho muito o mundo do YouTube, mas o, ele é patrocinado pela Red Bull também, o... Ih, rapaz, agora me pegou, hein? Ele é um atleta Red Bull, só que ele não é atleta, entendeu? É um cara, joga muito bem, CS, sei lá o que, é o... Paul Leis. Paul Leis, Paul Leis, Paul Leis, Paul Leis, Paul Leis, Paul Leis, sim, 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 foi da hora, já foi uma iniciativa legal. eles pegaram ele, botaram ele pra transmitir É, mas o lance do Paul Leis, parece que os direitos de transmissão dali foi pro canal do Paul Leis, então se eu tentasse fazer alguma coisa, por exemplo, a gente tem o Ludiero, Ludiero é um puta streaming que faz Fórmula 1, se você também liberar os direitos pra ele, fazer, mano, te garanto que é uma manutenção que vai retornar lá na frente, se você se interessar Eu me interessaria, por exemplo. Em trabalhar, em ajudar, em promover, ou estar junto com o negócio, tenho certeza que o Lincoln vai te receber de... Não, mas eu tenho quase certeza, por exemplo, o Ludiero da Vida que todo mundo, ele tem o público de corrida, ele faz conteúdo, mas ele não pode visualizar, porque se ele visualizar, a tomba, entendeu? Aí eu já não sei se, por exemplo, os direitos é total da banda, isso e aquilo, porque tem uma politicagem, tem um comercial em cima disso, né? Até próprio nosso Pelas Pistas, a gente não pode passar imagens de Fórmula 1, pode passar foto, essas coisas, mas imagem, vídeo não pode passar. É, bem burocrático, bem burocrático. E, cara, só, porra, queria ficar conversando mais, mas uma última perguntinha, Nelsinho, cara, ser piloto exige muito do corpo, porque, cara, é um calor da desgraça, velho, batimento cartil, absurdo, é força G gigante, como é que tu aguenta isso, velho? A estocar é mais o calor. É muito calor, você não tem um ar-condicionado lá dentro. Você tem um ar, alguns pilotos tem um ar que joga pra cabeça, mas não um ar-condicionado que você tem do carro, que vem do... Dentro do carro tá 65 graus e tem um ar que bate a 40 graus. Mas quando você tá 65 e bate um ar a 40, parece um ar-condicionado, você sente, é um peso mais... Agora, se eu pegasse aquele vento e botasse a sua cara aqui, agora você fala, pô, que calor é esse. Calou é esse. Calma, entra numa sala de 65 e bota esse assoprador na sua cabeça que você vai sentir um pouco melhor, entendeu? Então é mais ou menos isso. Aí se tocar é muito... Automobilismo em geral é muito a cabeça. Você pega um Michael Phelps, pega qualquer atleta, bota ele pra fazer uma cuida de kart, ele sai de lá... Travado. Travado, entendeu? Você pega você que tem uma pouca experiência de kart, você pode passar duas horas andando de kart, porque você já tem uma noção, já andou bastante, mas porque você já sabe... Não sei se você já fez um jiu-jitsu da vida. Não, eu, por exemplo, quando eu vou no kart, sai todo dolorido. Sai, mas por causa do banco, o peso extra que você está carregando aí, que você tem que perder. joga pro lado, joga pro outro, acaba aqui 120 quilos na curva, vira 220. É a mesma coisa, eu vou... alguns de vocês que estão assistindo devem fazer um pouco de jiu-jitsu. Você pega uns caras, entre aspas, fora de forma, forma do rato aqui que faz jiu-jitsu e pega um cara que malha todo dia duas, três horas, faz atleta e tudo, vai fazer um jiu-jitsu, o cara que tem as manhas vai dar um nó nele em dois segundos e não vai pingar. O outro vai se matar pra fazer força, entendeu? O automobilismo é um pouco assim, entendeu? Você pilotar com muita tranquilidade, que você abaixa seu batimento, seu corpo sofre menos e tudo mais. O cara que guia com a cabeça muito mais estressada, muito mais nervoso, o batimento sobe, consome mais o corpo, cansa tudo mais, então é muito mental. Você sentar no carro e tá muito tranquilo, você desgasta seu corpo 50% menos. Mas assim, em nível de extremidade, hoje, comparado Nasca, Storca, Fórmula 1, qual foi o mais extremo? O TV, de você sair, perder o quilos ali, extremo, suado, O quilos vai depender de corpo, tem gente que pode ser muito magro, soa muito, tem gente muito magro que não soa nada, vice-versa com você, o cara com um pouco mais de peso que não soa nada e outros que saem em baldes de soar, não é? Mas, Fórmula 1, depende do lugar. Por exemplo, a corrida mais difícil é Malásia, eu achei, cada umidade, temperatura e tudo mais. Lá foi a corrida que eu mais sofri lá, mas tiveram corrida de estocar também que bateram quase 70 graus dentro do carro que, cara, quando deu o safety car eu abri a porta, abri a porta que eu não aguentava mais e nem pode fazer isso, né? Tipo, fora o regulamento, mas eu abri, eu falei, foda-se, porque se eu não abrir eu vou desmaiar. Então eu abri a porta para tentar entrar, mas eu estou falando abrir a porta quatro dedos assim, um pouquinho, entendeu? para tentar entrar um pouco o ar assim e assim, eu já molho assim, entendeu? E aí, a única coisa que te segura dentro do carro é a adrenalina. Na hora que abaixa, acabou a adrenalina, deu a bandeirada que a adrenalina baixa, bicho, aquela volta para você voltar para o boxe, é sofrida. Porque assim, a adrenalina te segura, a adrenalina te faz fazer umas coisas que assim, só quem já passou por isso sabe. Agora abaixa a adrenalina. A adrenalina é muita coisa, você é louco. É muito quente. Exige muito do corpo. É, tiveram muitas corridas que eu ficava, eu ficava, acorda, você dorme, domingo à noite, começa a ficar com enxaqueca e só passa na segunda-feira de manhã, sabe, você, tem corrida que é desumano. Quanto menor a pista, menos tem reta, tipo, pega um Velocitar, que é uma pista pequena, um Veloparque no sul, que é uma pista bem pequena, essa você pega na época do verão, é de sofrer. E os caras não botam nem um tratamentozinho térmico, mano, um feltrozinho, forra. Ah, tipo, você pode, prova, funciona, ajuda, até ajuda, tem vários tipos de coisas, você tem o ar da cabeça, você tem a garrafinha com o botãozinho, você pode botar água, você tem uns que tem um tanque, o tamanho de um puff assim, normal, com água gelada, e o cara bota uma camiseta com os tubinhos, você tem de tudo, só que aí é peso, é extra, é, pô, é um problema, vai dar um vazamento de água, entrar na parte elétrica, sabe, umas dores de cabeça, e que é melhor você treinar um pouco mais, e tentar vedar um pouco mais o carro, entrar um usarzinho a mais, o ar, pra você ter ideia, o ar-condicionado, custa aqui no Brasil, é, cem mil reais. É, só o ar-condicionado. Então assim, não é também, qualquer um que pode comprar um ar-condicionado desse, entendeu? Concordo. Caralho, ar-condicionado cara da porra. É um ar-condicionado desse tamanho, pesa 3 quilos, uma tecnologia americana, que, enfim, porque é um ar-condicionado. Gela, gela um quarto. Não, não gela, só que ele consegue estar em um ambiente de 60 graus, e ainda jogar um vento frio pra você, entendeu? Descer a temperatura, isso é muito difícil. É muito, que é muito fácil você, botar um ar-condicionado grande, pesado que vai fazer isso. Agora, você tentar achar um aparelho desse tamanho, de 3 quilos, pra fazer a mesma coisa que o ar-condicionado faz, não é fácil. Não, aí vale o preço. Aí vale o preço. Eu sei, é muito legal trocar essa ideia com você. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? O que você tá fazendo de conteúdo, projeto? Fala pra gente aí. Cara, eu tô mais focado no Instagram, assim, eu tô até tentando reestruturar a minha parte comercial, de geração de conteúdo, criação de conteúdo, porque eu tenho sofrido um pouco com isso ultimamente. Acho que a gente até já falou sobre isso um pouco, né? Eu não achei o pacote ideal, assim, que pudesse realmente ir no piloto automático, né? Então, eu tô focado no Instagram. Uma coisa que eu vou soltar nos próximos dias, eu não sei quando que esse programa sai, mas a gente vai soltar uma comunidade paga onde lá eu quero jogar vários benefícios. De descontos na loja, de brindes, de encontros, de ingressos pra corrida, itens exclusivos autografados, minha, do meu pai, que só quem vai estar dentro desse... É... Desse... Desse clube. Um clube de assinatura, vai. Exatamente. Então, é uma tentativa de realmente poder entregar mais pro cara que realmente gosta. Porque o nosso nicho não é futebol, não é a galera toda, é um nicho pequeno. Então, eu vou pegar, eu vou escolher um valor e realmente eu vou tentar me dedicar ao máximo pra tentar entregar o máximo pra ele possível de conteúdos exclusivos, há brindes, há descontos, há encontros, há tudo que foi, entendeu? É, isso é legal, porque eu vejo muito que o... Eu vou contar com a sua ajuda pra me ajudar a desenvolver esse produto aí. Porque eu acho que o fã do automobilismo, ele é muito assido. E o carinho, por exemplo, eu lembro quando a gente pegou os bonés do Jeff Cochinhas, nossa, mano, quando eu botou ali, não era a minha assinatura que valia ali, não, era a tua. Teve o... Não, para com isso. O tiozão da casa do videogame ficou doido quando eu cheguei lá com o... Porque você deu também os bonés da PQ Sports, né? Ah, tá. Nossa, ele ficou doido porque ele adora, mano. Ele adora a tua história, a história do teu pai. Então, é muito da hora, porque o cara, quando gosta de automobilismo, ele gosta mesmo. Entendeu? E isso... Aliás, eu acabei de esquecer que eu deixei um brinde no carro. Quando a gente terminar a gravação, alguém vai comigo, vou entregar, porque eu parei o carro em outro lugar mais longe. Mas eu vou dar uma... Eu tinha trago um brinde pra gente dar pra você. Eu deixo contigo, pô. Só que você falou dos bonés agora, eu lembrei disso. Eu deixo contigo. E, meus queridos, muito obrigado por ter assistido esse Ratião Talk Show até aqui. Se você quer ver o próximo episódio do Ratião Talk Show, vai sair agora na Ubisoft TV Brasil. Tem tanto na Samsung Channel, LG TV, Roku TV, tem no Fire Stick, bota no Google, tem nas lojas da Apple, tem na loja do Google, tem tudo quanto é canto. A Ubisoft TV tá braba demais. Nelcio, muito obrigado. E a nós, mano. Até o próximo papo aí. Prazer com os meus. E, ó, eu vou cobrar esse convite aí dos leçóis, hein? Fechado. Eu quero ir pra lá. Você escolhe o dia, vai com a sua turma se eu não puder ir. Turma, não. Eu vou levar a minha mulher, você é louco? Então, pronto. Eu tô doido pra meter um boneco, vai ser lá mesmo. Não é um... Vai, Bibi? Você tá de bobeira, mano. Vou meter um boneco lá. É isso aí, galera. Valeu, fui!